Quero agradecer pastor, vou trazer essa rica palavra né, para os nossos ouvintes, se não fosse o amor de Deus, quem seria nós né, quem seria nós estar aqui, se nós estamos aqui hoje, primeiramente nós temos que agradecer a Deus e depois aquele que confiou vota em nós, porque sem a vontade dele, ninguém estaria aqui sentado representando a nossa população não, então tudo que acontece é por Deus, não cai uma folha do pé de árvore, se Deus não permitir, então primeiramente gente, aquele que está aqui no trabalho, aonde que estiver fazendo seu trabalho, levantou de manhã, primeiramente, conversa com o papai do céu e entrega tudo na mão deles, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Quero aqui seu presidente, agradecer os funcionários desta casa né, por estar aí na luta com a gente durante esse ano, um ano que não foi fácil aqui nesta casa, sempre deu tumulto aqui, mas graças a Deus tudo foi se resolvido, estamos aí vencendo este ano, estamos aí vencendo este ano, o nosso município começou a andar, estava até conversando com o pastor, né, muita gente está chegando aqui, vendo a nossa cidade, está vendo que nossa cidade está se transformando, se transformando por melhor, e graças a Deus, né, temos que agradecer a Deus, a nossa prefeita, a nossa prefeita que está se dobrando para melhoria do nosso município, os nossos funcionários públicos, secretaria de obras, enfim, todos, todos que querem o bem da nossa cidade de Cacuau. Quero agradecer cada um, hoje essa sessão só vai ser de agradecimento, meu discurso vai ser só de agradecimento, vereador Nilton, porque nós temos que agradecer essa última sessão, tudo que nós passamos, temos que agradecer ao nosso Deus e o povo que está aí batalhando pelo nosso município, a prefeita foi eleita, e aqui em Cacuau não está sendo fácil para ela, é muita rejeição, parece que os contra, quanto mais pior, melhor para eles, nós moramos na nossa cidade, nós queremos bem para a nossa cidade, então quanto mais a nossa cidade mais bonita, é melhor, vai valorizar os nossos bens que nós temos aqui, vai melhorar as condições do tráfico, você passando nas ruas com o seu veículo, não vai estar quebrando, então está aí, né, quero agradecer a nossa prefeita, pelo esse trabalho que ela está aí fazendo para o nosso município, agradecer a presença aí do nosso secretário de Agricultura, agradecer os mototaxi aí, os motos, os motos aplicativos, o nosso secretário de Esporte aí, o Elton, o nosso assessor do Crispim, em toda a sessão está aí, né, Craudevan, a nossa assessora do nosso deputado Cironi, né, Cironi também é um grande companheiro, era vice-prefeito, hoje é o deputado estadual, está fazendo um grande trabalho aí do lado da nossa prefeita, o Miro, né, o nosso presidente do bairro Vista Alegre, leva um abraço para o povo do lado do Vista Alegre, Miro, e todos que estão nos ouvindo, quero aqui deixar o meu abraço a todos vocês, dizer que meu gabinete, hoje é a última sessão, mas meu gabinete vai estar aberto, eu vou estar na cidade, não vou viajar, precisando da ajuda deste vereador, pode contar comigo, ou que se não vai na minha casa, na Avenida 7 de Setembro, 4521, que eu moro ali, procurou aonde mora o vereador Zé Binha ali, Leotero, estou ali, estou aqui ajudando o povo, estou aí, que eu puder ajudar, pode saber, se eu não puder ajudar, atrapalhar, jamais eu vou atrapalhar alguém, então pode contar com esse parceiro aqui, meu gabinete vai estar aberto, quero deixar à disposição da nossa população de Cacoal. Quero falar sobre a zona rural também um pouquinho, pelos trabalhos que foram feitos na zona rural, hoje nós temos aí quase todas as linhas recuperadas, foram todas recuperadas e agora estão fazendo o cascalhamento, a linha 13, linha 12, várias linhas, está toda feita, o povo da zona rural hoje está todo satisfeito com a nossa administração, então eu quero dizer à nossa população da zona rural, que pode contar com o apoio dessa casa aqui, tenho certeza, eu sou o vereador da zona rural, tenho o vereador mão, o Castelinho, são quase todos aqui, estão em sítio e trabalham pela nossa população da zona rural e da zona urbana de Cacoal. Eu quero aqui deixar meus parabéns a todos e desejar um ano cheio de felicidade, um ano de paz para toda a população cacoalense e o povo do nosso Brasil. Fica com Deus!